Olá, gente! Obedecendo a mais um pedido dos nossos inscritos, hoje eu venho aqui de falar quanto tempo dura o coronavírus sobre a superfície de determinados objetos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas primeiro, solta a vinheta! O coronavírus é um vírus de gotículas e como tal, uma pessoa infectada ao falar, respirar, espirrar ou emitir qualquer secreção da cavidade oral pode contaminar objetos que estejam próximos à sua cavidade oral, à sua via aérea respiratória. E por isso, você deve ficar atento a alguns objetos, como por exemplo, o ar. Já parou para pensar quanto tempo o coronavírus fica no ar de uma pessoa que está tossindo, de uma pessoa que espirrou e está contaminada por Covid-19. A maioria dos estudos estimam que fica em torno de duas a sete horas. Então, obviamente, você tem que afastar-se de pessoas que sabidamente têm um coronavírus. Outro, o alumínio. Um objeto de alumínio, um dos mais comuns que nós temos no nosso dia a dia. Panelas, copos, entre outros, hoje até portões. Os alumínios, normalmente, armazenam e conservam o vírus vivo por duas a oito horas. É um tempo bastante expansivo, é um tempo bastante demorado para um alumínio. A moeda, por exemplo, a moeda do dinheiro que a gente usa no nosso dia a dia. Mais ou menos quatro horas. Uma luva, uma luva de plástico que você normalmente usa, que a gente normalmente usa para proteger as mãos, dura em torno de oito horas, conservando o coronavírus por um período de mais de oito horas às vezes. O papelão. Muitos de nós recebemos encomendas em caixas de papelão. O papelão é meio dúbio, mas a maioria dos estudos apontam que o papelão conserva o coronavírus vital e ainda infectante por até 24 horas. E esse período é claro, é maximizado. Quando, por exemplo, o papelão está molhado ou tem uma umidade ali por perto. O dinheiro. Trazem aqui o dinheiro que eu tenho. Dois reais. O dinheiro conserva por até 24 horas. A gente faz uma expansão semelhante à do papelão. A OMS até nem consegue dizer direito quanto tempo fica, mas ela aponta, ela já anunciou que o dinheiro é realmente uma fonte contaminante e que a gente tem que ter cuidado com o dinheiro. O aço. O aço tão presente no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui um pegador de pão de aço inox, mas o mais corriqueiro da gente é botões de elevador, a própria porta do elevador, corrimão de escada. A maioria são de aço inoxidável. O aço. O coronavírus pode se manter vital e vivo por até 3 dias. São 3 dias que você deve evitar pegar nesse tipo de corrimão, nesse tipo de material. Madeira. A madeira, por ser porosa, se você observar, a madeira não é uma superfície rígida, límpida. Ela é cheia de poros. Ela consegue tornar o vírus vivo e vital por até 4 dias. Então, madeira, vassoura, por exemplo. Alguns cabos são de madeira. Tem que evitar pegar nesse tipo de coisa, sem antes fazer uma sepsia da mão. O vidro. O vidro é o dia a dia da gente. É mesa de vidro, é copo de vidro. Também a estimativa é que ele dure até 4 dias, mantendo o coronavírus vital e infectante. Outra coisa bastante interessante, que também faz parte do nosso dia a dia, o plástico. É capa dos nossos telefones. Faz parte da própria garrafa do álcool em gel. E dentre inúmeros objetos de plásticos, o plástico dura de 3 a 5 dias, dependendo das condições em que esse plástico encontra-se. Por último, tão corriqueiro no nosso dia a dia, o pano. O pano, a estimativa é que consiga manter o vírus vivo e vital por um período de 3 a 4 dias. Quanto mais úmido e menos temperatura tiver nesse pano, maior o período de conservação. Esses são os principais objetos do nosso dia a dia. Eu espero te ajudar. E isso tudo serve para tu lembrar o tempo de sobrevida do coronavírus nesses objetos. Para tu lembrar que cada vez que tu pegar em um desses 11 objetos que eu te citei agora, tu vai precisar limpar as tuas mãos. Ou com água ou sabão, ou com álcool em gel. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Até o próximo!